Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu tô iniciando aqui pra vocês o vídeo com as previsões para a semana, essa semaninha que se inicia segunda-feira dia 21 de março e vai até o dia 27 de março, né? Tá acabando esse mês meus amores, eita nós que esse mês ele voou, né? Geralmente o mês de março, como eu já falei no próximo, no outro vídeo, né? Sempre demora mais pra passar esse, tá ó, a jato, caramba! É, mas antes de trazer aqui meus amores as nossas energias, né? As nossas previsões, bora fazer aquele convitinho pra vocês? Me segue nas minhas redes sociais, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é iniciado, já considera deixar o seu like logo aqui no início do vídeo, já pra auxiliar aqui no funcionamento deste vídeo e no crescimento do canal. É de muita importância que vocês façam essa troca pra que a plataforma ela entenda que esse vídeo tem valia, que aí ele manda pra mais pessoas. Meus amores, se vocês querem passar com uma consulta comigo, né? Que é fazer aí uma tiragem com a energia de vocês, tem algum aconselhamento, tem algumas questões que vocês precisam aí de uma orientação, meus amores, me procurem no www.priscilaholistica.com. Lá no meu site tem um linkzinho que cai diretamente no meu WhatsApp e eu te passo todos os valores, todas as consultas que tem lá, todos os tipos do meu trabalho e caso você não saiba, né, qual que é a melhor, você não saiba quais são, né, as melhores tiragens pra vocês, eu dou essa consultoria aí, tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, bora aí ver quais são as energias pra nossa semana, né? Bora aqui iniciar com o nosso Tarot do Oxo, pra pegar essa energia, pra gente logo ver qual é a energia pra nossa semana, meus amores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com a energia pra semana de vocês, meus amores. E meus amores, a energia pra semana veio a carta do fardo. Ah, Fê, essa semana aqui é uma semana aí pra vocês deixarem cada pessoa com o seu problema. Não queira tirar do coleguinha o peso que ele tem que fazer, o que ele tem que passar na vida dele, meus amores. Cada um de nós temos as nossas missões. E se a gente fica com dó ou tenta, né, auxiliar ou tenta estar sempre presente em tudo na vida das pessoas para auxiliar eles, meus amores, sabe o que acontece? A gente acaba pegando tudo isso pra gente e na hora que a gente precisa cuidar da nossa vida, na hora que a gente precisa ver a nossa vida acontecer e fazer as coisas, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente tá tão cansado, tão sem energia. A gente não tem como pegar e fazer a nossa. Então, meus amores, vejam as melhores maneiras de vocês ajudarem quem tá precisando de ajuda, de vocês estarem aí onde vocês querem estar com as pessoas. Muitas das vezes a gente não pode ficar aí preso, né, a conceitos, a pessoas, porque a gente, você tem que ajudar, você tem que ser bom, você tem que... gente, vocês têm que ver o de vocês também. Então, se vocês param a sua vida pra ver a vida do outro, vocês não estão ajudando a sua. Então, meus amores, essa semana aí é aquela semana pra você tirar as coisas das costas de vocês e deixar com que a coisa ela ande. Por quê? Porque senão você não vai andar com a sua vida. Você vai ficar com ela sempre parada. Ajudando, ajudando, ajudando e ninguém te olhando, ninguém te ajudando. Então, meus amores, é o momento de vocês se ajudarem, de vocês verem as suas coisas, as suas prioridades. Tá bom, meus amores? E a carta dos aniversariantes da semana é... Meus amores, a carta do sofrimento, tá? Essa carta aqui, ela fala das dificuldades que nós sofremos, né, de como a gente vem lidando com algumas questões na nossa vida e como podem ser as questões lidadas no nosso presente barra futuro. A carta do sofrimento, ela fala assim, saibamos sofrer, né? A gente tem que aprender a sofrer, né? O sofrimento, gente, em quase 100% da nossa vida, né? Todos nós iremos sofrer por alguma situação. Ou alguma gente vai embora, ou uma gente vai perder o emprego, ou nós vamos ser traídos, ou a gente vai sofrer por N coisas, tá? N. Só que tem uma questão, né? Que quando a gente sofre, e a gente sofre de maneira derrotista, como se não tivesse os próximos passos do amanhã, a gente tá se entregando. Então, saibamos tirar força das coisas negativas e interpretá-las pro nosso dia a dia. Eu costumo dizer assim, gente, o sofrimento, ele vai acontecer durante uma grande parte da nossa vida, se não todos os dias, né? Porque, às vezes, a gente pode tomar uma facada de uma pessoa que a gente não esperava, e isso vai causar um sofrimento. Agora, a maneira com que vocês vão sofrer, ela é extremamente opcional. Você pode sofrer largado na cama, ou você pode sofrer trabalhando, pensando em você, pensando em como melhorar essa dor ativamente. Entende? Então, meus amores, que estão aniversariando nessa semana, pensem que a trajetória de vocês, por muitas das vezes, ela não vai ser... Como é que eu posso dizer? Fácil. Infelizmente, não. Mas, a maneira com que vocês vão sofrer, ela é extremamente opcional. Então, pensem aí. Tá? Pensem extremamente na maneira com que vocês querem sofrer, com a maneira com que vocês vão iniciar esse sofrimento e finalizá-lo. Tá bom, meus amores? E agora sim, sem mais delongas, bora aí com as nossas previsões para os nossos signos. Signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Meus amores, lembrando, tá pra vocês, que ouçam o seu signo ascendente, o seu signo lunar e a sua Vênus para que vocês tenham uma semaninha mais fechada energeticamente. Tá ok? Meus amores, eu tô planejando, tá? Nos próximos meses aí, por exemplo, semana que vem já vai ser a última semana do mês, né? E as previsões dos signos, eu vou fazer as previsões para cada signo. Tipo, não vou fazer o geral, tá? Do signo, tipo, geral do mês. Eu vou fazer cada uma, tá? Então, essa tiragem ela vai continuar, mas aí pro próximo, já pra abril, eu vou fazer as energias pra abril, as energias pra março, pra touro, entende? Tudo bonitinho, pra que vocês tenham aí o mês mais esmiuçado, cada um no seu signo, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Iniciando com o signo de Ares. Arianos, carta da Chá. Semana aí de vocês abrirem o campo de visão de vocês, de vocês tomarem as ações necessárias pra vocês fazerem o que vocês querem e chegarem aonde vocês almejam. É uma semana, meus amores, de não se fecharem nos seus padrões, tá? É uma semana de vocês abrirem o campo de visão. Quando a gente, quando sai a carta da chave, a chave, ela pede ações. Então, é aquela semana de vocês... Eita! Desculpa. É aquela semaninha, meus amores, de vocês executarem, de vocês fazerem, de vocês tirarem as coisas, de repente, aí, do papel e começar, planejar e colocar. Abrir o campo de visão. Sair disso aqui e abrir. Ver todas as possibilidades que vocês têm no seu caminho. É uma semana de vocês abrirem portas, buscarem coisas novas, mudarem os hábitos que vocês seguem, muitas vezes. É uma semana de novidades e ações. Mas é tudo que está na sua mão. É tudo que vocês têm que fazer. Então, arianos, é uma semana aí de vocês agirem, não uma semana de vocês ficarem esperando as coisas acontecerem. Sabe? Tipo, ah, vou esperar. Não, não é uma semana para esperar, é uma semana para agir. Tá bom? Então, uma semana abençoada para vocês. Ares, bora para o signo de touro. Touro, carta dos caminhos. Semana aí de escolhas de vocês, e dos caminhos que vocês querem. É uma semaninha aí onde pode vir que vocês tenham aí algumas escolhas que vocês querem fazer, algumas coisas que vocês precisam decidir. Então, é aquela semana onde vocês têm os caminhos abertos. Porém, mais de um caminho aberto vai se aparecer na sua frente. Então, vocês têm que ter o discernimento e a compreensão para vocês poderem fazer as escolhas certas da vida de vocês. Pri, como é que te acho? Eu sei que a escolha é a certa. Meus amores, escuta o coração. Ele é a bússola que sempre vai te levar para o lugar certo. Tenha coerência e certeza disso. Só te falo o seguinte, cada caminho que vocês fizerem a escolha e vocês começarem a trilhar, presta atenção nele. Não fica preocupado olhando para trás, pensando, ai, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, será que eu errei? Será que eu tomei o caminho certo? Você já tomou a ação. Não volta para trás. É para a frente que a vida, ela anda, meus amores. Então, tomou as decisões, ouviu o seu coração, vai firme, seja firme nas escolhas que vocês querem, para que vocês almejem o que vocês querem e vocês cheguem nele, tá bom? Uma semana aí abençoada para vocês. Vamos embora com o signo de gêmeos. Geminianos, carta do cavaleiro, semana aí de início, de novas iniciativas, de vocês aí serem corajosos e meter os pés e começar a iniciar. É a semana aí, meus amores, de tirar as coisas do papel, né, que vocês estão aí planejando, e jogar para a ação. É uma semana para vocês iniciarem as coisas. Então, não adianta ficar, ah, não será, será, não, não. Será uma valsa. Agora é o momento de vocês agirem, de vocês fazerem as coisas que vocês têm que fazer, tá? A carta do cavaleiro, ela também vem falando de pessoas chegando na vida de vocês. Então, de repente, vocês que estão aí esperando algum relacionamento ou alguma parceria de negócios, essa semana pode ser aí que ela apareça essa pessoa, tá bom? Então, fiquem ligados, tá? Uma semana abençoada para vocês, gêmeos. Vamos para o signo de câncer. Câncerianos, carta da lua, semana aí de muita intuição, de vocês muito intuitivos, né, de vocês tendo que, vocês prestando muito atenção aí nos acontecimentos da vida de vocês e nas energias que circulam. Sabe quando a gente já fica ali, tipo, vai dar ruim, aqui já pitou, vocês já estão coerentes? Meu, escuta. Escuta para não dar ruim. Porque a propensão de dar errado é muito grande. Então, eu vejo aqui, vocês numa semana com muita intuição, tá? Com muito, precisando de atenção muito nas coisas. E também, meus amores, eu falo para vocês, câncer, que é uma semana para vocês prestarem atenção no oculto, tá? Eu falo que nós temos a mania, nossa, porque eu também sou canceriana, de não acreditar, né? Mas quando a gente sente alguma coisa, a gente esquece de uma parte ali que é muito importante. Então, procura ver o que tem depois no muro. Porque ele é importante. Porque às vezes a gente está enxergando situações que só estão aqui na nossa cara. mas o que está atrás é o que é importante. Que é o obscuro, que a pessoa está escondendo. Então, cuida essa semana com o confiar demais nas pessoas. Tá? Semana abençoada para a gente. Bora para o signo de leão. Leoninos, carta do trevo de três folhas. Meus amores, semana aí de problemas, né? É uma semaninha complicada, mas é aquela semana complicada com perseverança, complicada com vocês não desistindo do que vocês querem fazer. É aquela semana que vocês deram o passo, não dá dois para trás. Continua andando para frente. É aquela semana de vocês verem os obstáculos, as dificuldades na sua frente, leão. E mesmo assim, continuar trilhando, continuar seguindo. Não tenha medo de encarar as coisas. Gente, aonde já se viu, a gente vê que as coisas iam ser fáceis na nossa vida. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho está no dicionário. A gente tem que ralar muito. Todos os dias. Então, leão, é trabalhando, é ralando, é encarando que vocês vão chegar aonde vocês querem. Então, não se assuste mediante as dificuldades. Encara lá de frente. O problema apareceu? Resolve. Não deixa ele crescer. Não deixa virar uma bola de neve. Já resolve logo. Tá bom? Semana abençoada para vocês aí, leão. Bora para o signo de virgem. Ô, meu Deus. Virginianos, carta da estrela. Semana aí de vocês estarem mais ligados no sonho de vocês. De vocês estarem mais com o espiritual focado. É aquela semaninha onde vocês começam a acreditar nos sonhos, acreditar nas conquistas. É aquela semana, virgem, de vocês terem a certeza que vocês não precisam de ninguém para crescer, mas simplesmente seguir os seus caminhos. Não precisa esperar alguém estimular você a fazer alguma coisa, virgem. Simplesmente vai e faça. A carta da estrela vem falando assim para a gente acreditar nos nossos sonhos, porém focar neles e trabalhar firme, tararavimco. Todos os sonhos, eles são impossíveis. O impossível, ele é só uma questão de opinião e já dizia o poeta Charlie Brown Jr., né? Para quem curte. Ele não é um poeta, mas a letra dessa música sim é uma poesia. Então, meus amores, é uma questão de opinião. Se vocês querem, vão atrás. Sejam perseverantes e perseverem. Vocês têm brilho próprio. Vocês, essa semana, vão estar erradiantes. Então, bora lá, iluminar o caminho, o seu caminho, o caminho das pessoas que vêm atrás, porque é sempre assim, né? A gente acaba doando um pouquinho da nossa luz para outros, tá bom? E não se preocupe que ninguém apaga a sua, tá? Semana Bens, fala para vocês, Virgem. Bora para o signo de Libra. Librianos, carta da casa, semana aí de equilíbrio, de estrutura, de força. É aquela semaninha aí para vocês focarem mesmo nos objetivos que vocês querem de concreto, né? Na vida de vocês. Vocês sabem que vocês conseguem, vocês sabem que estão bem estruturados as questões, né? Então, bora lá. A carta da casa, ela também, eu falo para vocês, Libra, para vocês respeitarem os seus limites. Eu sempre falo quando sai a carta da casa que nós temos três casas, corpo, trabalho e a casa onde a gente mora. Então, saibamos respeitar o nosso corpo, saibamos respeitar o nosso trabalho e saibamos respeitar a nossa casa, as nossas responsabilidades, o que a gente preza, quem a gente preza e quem está com a gente. E principalmente nós, que se a gente não se respeita, se a gente não dá limites para as pessoas e limites para onde nós queremos chegar, a gente não vai para frente, a gente acaba acostumando pessoas mal. Então, meus amores, é uma semana aí de equilíbrio, de estruturação, de vocês focas, no que eles querem fazer, de vocês fortes e vocês aí se respeitando, tá bom? Semana abençoada para vocês, Libra. Bora para o signo de escorpião. Escorpianos, carta da cobra, semana aí para vocês tomarem cuidado com a falsidade, com traição, é aquela semana para vocês tomarem cuidado com fofocas, com brigas necessárias e com vocês entrarem nessas brigas necessárias aí por bobeira, né? É aquela semana, meus amores, de vocês tomarem cuidado com intrigas, cuidado como é que vocês ouvem algumas coisas e cuidado como vocês passam essas coisas, tá? É uma semana para vocês tomarem cuidado com quem vocês falam, com quem vocês confiam a vida de vocês. Não é uma semana para vocês saírem falando das conquistas, do que aconteceu no final de semana que foi super maravilhoso, não. É uma semana de, ó, de fechar, de ficar quietinho, de ver as coisas aconteceram com tranquilidade na vida de vocês, tá? Então, foca. Bora para o signo de sagitário. Sagitarianos, carta do caixão, semana de encerramento de ciclos. É o momento de você deixar alguma coisa aí para trás. É o momento de aceitar que a vida ela tem as suas finalizações e a gente precisa finalizar algumas coisas para poder chegar a outras. Então, aquela coisa, né, para que ficar carregando um passado que está te atrapalhando na sua evolução? Deixa ele ir para trás, deixa ele seguir ali paradinho, bonitinho, deixa. Não traz para a sua vida, não traz para agora. Então, faça os encerramentos necessários. Tire conceitos, tirem padrões, pessoas, pensamentos, deixa tudo lá para trás e segue a sua vida. Tá bom? Semana aí abençoada para vocês, sagitário. Bora para o signo de capricórnio. Capricornianos, carta do livro, semana aí de conhecimentos de vocês, se aprofundando em questões, em casos, ou até mesmo se aprofundando em vocês, retomando aí alguma essência que vocês podem ter perdido no meio do percurso. Então, é aquela semana aí de vocês se aprofundarem. É uma semana também, meus amores, de problemas jurídicos sendo resolvidos, né? De segredos aparecendo na sua vida. Então, é uma semana onde muitas coisas podem acontecer, mas foque, né? Tipo, se essas outras coisas acontecerem, ok, mas foque mais nos conhecimentos, em vocês se aprofundarem em questões, tá? Também, Capricórnio, a carta do livro, ela fala que é uma boa semana para vocês iniciarem algum curso, iniciarem a leitura de um livro, pois a cabecinha de vocês vai estar mais aberta a esses assuntos. Então, trabalha com isso, tá bom? Semana abençoada para vocês, Capricórnio. Vamos para o segundo de Aquário. Aquarianos, carta dos ratos, cuidado, Aquário, nosso alerta aqui vindo. Semana é para vocês tomarem cuidado, com a perda de energia de vocês, aonde vocês vão colocar essa energia com as pessoas que chegam perto de vocês, que são sim os seus vampiros energéticos, cuidado com o dinheiro, aonde vocês colocam os seus bens, cuidado com roubos, é uma semana para vocês tomarem cuidado aí, não emprestar dinheiro para ninguém, manter a energia, o padrão vibratório de vocês lá em cima, não pensar no negativo, não ficar assistindo esses programas, que se a gente espremia, sai até sangue, tá? deixa a televisão no canal de meditação, no canal de música, mas não coloca nesses canais de baixo astral, tá? E até coloca, meus amores, de repente, nesses canais de notícia, sabe? De noticiário, CNN, sei o que, porque muitas das vezes, o que acontece, não podia falar, perdoa, plataforma, nesses canais, porque acaba falando sobre guerra, acaba falando sobre tragédia, isso também, gente, para envenenar a nossa áurea, para envenenar a nossa energia, é dois minutos, então, é uma semana para vocês tomarem cuidado, tá? Então, presta atenção, principalmente, onde vocês estão andando, tá? e aonde vocês colocam os bens de vocês, vai sair de carro, não para na rua, para no estacionamento, já não é tão seguro, mas dificulta um pouquinho, tá bom? Então, pensa aí bastante nessa semana e toma cuidado com essa, por onde vocês andam e os atos, tá bom? Semana aí abençoada para vocês, Aquário, e vamos finalizar com o signo de peixes, ui, piscininhas, carta da montanha, semana aí, para vocês não desistirem das coisas, é, a dificuldade de subir essa montanha tá grande, mas não desiste e também não fica aí só focando no final do ponto, sabe? Ai, meu Deus do céu, nunca que chega, nunca que chega, gente, curte, curte o que vocês esquecem, é aquela, é a lei da coisa, quanto mais vocês ficam brigando, reclamando, fazendo, 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 mais distante o ponto de chegada vai ficando, então, vai curtindo, vai brincando, vai precisar, atenção, vai curtindo, vai brincando, vai prestar atenção, que na hora que vocês verem, meus amores, vocês já chegaram onde vocês tinham que chegar, então, uma semana para vocês não reclamarem, para vocês curtirem as passagens, por onde vocês vão, curtir os momentos, sem reclamar do objetivo, tá? se vocês, se vocês, se vocês, se vocês, se vocês, se vocês, se vocês querem um relacionamento, se vocês querem um emprego, meu, vai curtindo a trajetória do procurar, me mandar um currículo de fazer entrevista, de conversar com a pessoa, sabe, de sair, de dar risada, aproveita cada momentinho, porque aquela coisa, uma hora ou outra vai acontecer, então, é melhor você, a melhor essa coisa acontecer com vocês, como é que eu posso dizer, com vocês, com bagagem, do que vocês sem a bagagem, tá bom, meus amores? Meus amores, eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram das tiragens, deixa o like, não esquece de deixar um comentário aqui, para mim, agradecendo, falando qual o teu signo, tá? e falando que vocês recebem essas coisas, né, principalmente esse alerta que você fala, eu recebo o alerta, e faço a vibração, para que ele não aconteça, tá bom, meus amores? Semana é abençoada para vocês, fiquem com Deus, e op, tchau, tchau, tchau.